Cheguei meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem meus amores E aquele beijo! Estamos indo agora lá na loja da Padoque aqui em Caruaru que está tendo o segundo aniversário da Padoque A loja lá está organizando, vamos lá dar uma passadinha e eu vou fazer mais um vídeo lá compartilhar com vocês E não se esqueçam, curta os vídeos, se inscrevam no canal, compartilhe para que o canal cada vez cresça meus amores E obrigada a cada um que está curtindo, compartilhando e aquele beijo! Vamos lá? Estamos indo aqui para a Padoque Antes de tudo estou com o capacete aberto porque é próximo daqui de casa, não dá nem 5 minutos de moto Por isso que eu estou com o capacete aberto Mas se fosse para uma viagem mais longa, a capacete fechada para a progressão da gente Avisem para o pessoal que eu vou ver A gente vai ficar em casa, então vamos lá para o pessoal de hoje Já estamos chegando aqui, a quantidade de motos já estacionadas, o evento, os motociclistas. Aqui é a loja da Padoque, muito conhecida aqui em Caruaru, equipamentos para moto, em geral. Aqui é a loja da Padoque, muito conhecida aqui em Caruaru, equipamentos para moto, em geral. Aqui é a loja da Padoque, muito conhecida aqui em Caruaru. A Padoque, muito conhecida aqui em Caruaru. Aqui é a loja da Padoque, muito conhecida aqui em Caruaru. Qual é a sensação de ganhar um capacete depois de anos, nunca ganha? Aqui é a loja da Padoque, muito conhecida aqui em Caruaru. O pessoal está chegando aqui, uns amigos nossos. Aqui é o pessoal, muito conhecia aqui em Caruaru. O pessoal está chegando aqui em Caruaru. Como é que está chegando aqui em Caruaru? Tchau, tchau. O número mais sensual do sorteio, 669, 669, 669, número 344, 344. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL